E para homenagear a cultura gaúcha, celebrada em 20 de setembro, a nossa equipe foi até o município de Santa Vitória do Palmar, lá no extremo sul do estado, para conhecer o Ariel Chaves. Com apenas oito anos, o guri é um talento da nossa terra e mantém as tradições na ponta da língua através de suas declamações. Pequenas poesias gauchescas que mantêm viva a cultura riograndense. O Pedro Pampa era um taura, que era a estância querência que se arranjou do gororé. Tinha um campito pequeno, uma ponta de gado bueno, um touro bravo de aguaré. Tinha um parilheiro amilhado, um preparo forte de doze no morro, que era um regalo. De rédea era uma balança de cacho atado em três tranças, saia em rio e bom de cantar o galo. Amigado com a formosinha, o abororéu na geleira, que vem pela fumaça. Tinha dois gêmeos mochachos, dois rapazotes bem machos, no ponto de sentar praça. Viviam na Santa Paz, toriando a vila de frente na mar, criando o radez. E só se apartavam dali, pra irem de trem entre aqui, fazer o rancho do mês. Ficavam, ficavam gêmeos no campo, cuidando da criação como campeiro de fato. Herdaram do pai os cacoetes e a fama de bons inentes, pois eram dois carrapatos. Foi bem na entrada do inverno, que o Pedro Pampa e a mulher foram de trípeta, que compraram o surte de uma cota, um ponche e um par de botas, pra cada um dos guris. Por conta de uma consulta, perderam o treino de volta e se viram na obrigação de pernoitar em um quartinho, na pensão do seu Antônio, que era em frente da estação. Enquanto a mulher descansava, Pedro Pampa mateava Saulito na salita da pensão, quando avistou uma cigana com um olhar de cobre-descuna pra embussalar o cristão. A cigana, a cigana só avança e puxa olhar a arragana do praia no estranho rico, agarrou o pedro da mão e disse-me a um supetão, deixa eu ler tua sorte, filho. O taurinho da que escorcoviar, pois não gostava de lorota, da adivinhação em trampa, mas a cigana calabreira, com aquele olhar de cruzeira, se arorou do Pedro Pampa. Meu filho, meu filho, larga essa cuia e abriu bem tua mão canhota do lado do coração. De repente, muda em franca, a cigana ficou branca e quase caiu no chão. Perguntou, perguntou Pedro Pampa se ele tinha um touro brâvulo pelo mais lindo que é. Pedro Pampa respondeu que sim, já frito, e ela disse, aqui tá escrito que o touro vai te matar. Pedro Pampa era um taura que na rodada da vida sempre correndo saiu, e a travosana de alma boa não contou nada a patroa e essa noite não dormiu. Voltaram, no outro dia de trem para o Mororé, a vida seguiu em frente. O Pedro não campeleava, mateava, quieta e fumava, cada vez mais diferente. Até que no amanhecendo, só os dois na beira do fogo passaram mais de semana. Num repente, de relancina, ele contou pra sua China a previsão da silêncio. A chinoca na vantana sabia tudo da vida, mulher guapa e companheira, disse ao Pedro sem acordo, amanhã carne é motor e tu nem vai lá na mangueira. A formosina e os gêmeos, sedito e serra dogado, a grito, cusco e laçaço, o touro soltando fumaça, com as aspas de quase braça, saiu do tronco do lar. Quando um dos gêmeos, de vereda, passou o laço no sinamomo, como seu pai ensinou, o outro botou numa pata e a formosina mulata veio correndo e sangrou. Estava o touro desmanchado, o couro de carnal pra cima e a cuscada em escarcel. No traponte a cabeça parara, com as aspas lenças afiadas, como te olhando pro céu. Foi só então, foi só então que o Pedro Pampa deixou por fim o garpão e serreio com guarda e graça, pegado as guampas do touro pra dois borrachos de touro bem lotados de cachaça. Foi quando a patroa e os gêmeos, lhe dando com a cara do touro debaixo de uma ramada, vira um Pedro barbaresco resbalar num couro fresco e se espetar numa espafiada. No campo santo do Bororé, a direita de quem entra como uma estaca de luz, não serve de coronilha as saudades da família e nos dizeres de uma cruz. Aqui jaz um Pedro Pampa, um galchão do Bororé que foi tropear no infinito com sua estampa paisana, pois como disse a cigana ninguém, ninguém muda o que está escrito.